Muito estilo, Adão. Tá querendo tomar vaga do Bruno. Os cara pensam que dá o cu e é metido. É, é, é. O Bruno falou que tava metendo pra caralho lá no Recife. Falei, cara, dá o cu e é metendo, não é que ser metido, hein. Aí, ô Xandão, o cara ligou, ligou. Também, cada esquina é um cu e é isso, mano. Que pariu, mano. Parece que eu voltei no meio de também. Ah, lá também. Se soltar o balão do lado do batalhão, porra. Onde é que tem uma rapa? O merda é maior sexual. Falei pra ele tirar foto. Não vou, vou lá... Fiquei pro pariu de novo, passa raio pra ele, não é que nem nada. Entendeu? Será que tem uma rapa? Vai dar alguma coisa. Entendeu? A pessoa ia ficar muito bom, estou urso no carro. Já tá velho, hein, tranquilo. Cesar de gostar do why de aqui. Pra ver no barulho. Não, eu tô perturbado. Tô perturbado mesmo, achei que o moleque não comer ruim. Ah, eu vou zoar ele. E aí, rapaz, tá com vontade mesmo. E aí, rapaz, tá com vontade mesmo. E aí, rapaz. Lá tá aí comendo aqui que desculguem ali, velho. Bom dia rapaziada, estamos aqui em algum lugar do Rio de Janeiro, modelado de 10 metros com uma tênis Ele tá lá, daqui a pouco ele vai ver o mundo da criança. Aqui é a Xandão, turma da fralda. Turma da fralda. Vai Cristiano, primeiro calção aí, seu frouxo. Eu consigo passar o bluetooth. Tá aqui, tá aqui no meu bolso. Não sabe mexer na configuração dele não. Eu cortei muita música. Eu peguei celular dos outros ali. Eu queria pagar tudo, mano. Eu queria pagar se o turco botou uma nova, mais recente. Ai meu cu. Sente o cheiro da bucha. Conta. É isso aí, rapaziada. Modelado de 10 metros aí, ó. Turma TNG de algo. Lugar do Rio de Janeiro. Viu, viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu, viu. Viu, 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 viu. Viu, viu, viu. Olha que não, tem NG e laser, é isso mesmo, é lá de 10 metros, vira aí. Que maravilha, é, tá aí, tem NG e laser, hum, é o momento da turma, cadê a turma porra, eu quero ver o balão de noite, eu vou quebrar o teu bairro, vai, vai, tá bom, não, mas eu, meio metro de labareda, aí, hi-ho, meio metro de labareda aí, ó, vai o disco jogador aí, rapaziada, fica um aqui que eu tenho que tirar foto, pô. Olha, 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 deixa, pula aí Marquinhos, Marquinhos, aquele esquema que ele vai sair pra lá, até depois que ele passar do coqueiro, ele afunda. Não leva muito ele não, Marquinhos, porque ele vai sozinho, não leva não, deixa ele saindo, mas não precisa nem correr com ele pra lá, porque o vento já vai levar ele sozinho. Marquinhos, vai longe, aquele esquema, se não ele passa da bandeira. Depois que ele levanta, ele sai um pouco desse vento aqui. Agora vai levando um pouquinho, Marquinhos. Deixa ele subir, deixa ele subir primeiro. Marquinhos, ó. Deixa ele subir, que aí depois a gente puxa sem o vento. Marquinhos, ó. Marquinhos, ó, Marquinhos, pra lá, ó. Pra lá. Ajuda. Libera, Marquinhos. Libera um pouquinho. Libera aí, Dud. Marquinhos, deixa ele vir pra cá, vem andando pra cá. Vem andando pra cá, vem andando pra cá. Vem andando pra frente, Dud. Caramba, que susto. Vai passar pra trás, Marquinhos. Deu lado de cá, Marquinhos. Marquinhos, leva ele um pouquinho pra lá. É a bucha que tá pingando. Não é a bucha do Sérginho não. Vai, vai, mano. Deixa a bucha do Sérginho. Aí, caralho. Você está com força? Você está com força? Você está com força? Sim, mano. Você está com força de força, né? É. Tá. Olha ele. Olha ele. Eu já errei a ponta aí. Anda, anda, meu amigo. Ele não está com pressão. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. É, mano. Vê se ela está no chão, não. Vai, vai, vai. Vai na ponta, Sérginho. Vai na ponta. Na ponta onde está na internet. Não puxa muito, não. Vai, vai. Só do porquinho, ele. Pode? Vai, vai, vai. Vai para cima do porquinho. Não, não vira não. Não, não vira não. Não, não vira não. Não vira aí. Vai sair no banco. Pega aqui embaixo aqui, ó. Pega lá na barriga. Arrela aí. Olha lá. Vamos embora. Vai lá aqui, ó. Abre assim. A barriga vai pegar. Vai pegar. Tem que sair da Palmeira aqui. Tem que sair da Palmeira aqui. Tem que sair da Palmeira aqui. Já saiu, pô. Vem pra vir. Vem pra vir. Vem pra vir não. Vem pra vir não. Não puxa não. Não puxa não. Vem pra cá, Duda. Vem pra cá, Duda. Não puxa não se não desce, pô. A bandeira já praticamente acabou aqui. Não puxa não. Ah, a bandeira já vem de qualquer coisa. Ai, tá fechado aí. Olha o porteiro aí, Duda. Não vai não, Duda. Não vai não, não vai não. Não vai não, não. Calma não. Calma não. Calma não. Vai lá no porteiro, hein, mano. Marquinho, vem Marquinho. Vem Marquinho, que a gente vai ficar. Vem pra cá, Marquinho. É a você, Marquinho. Olha lá as espectadoras, ó. Olha aí, rapaziada, vendo o balão aí, ó. 10 metros aí, TNG, laser. Show. É o Lugado do Rio de Janeiro, ó. É o Lugado do Rio de Janeiro, ó. É o Lugado do Rio de Janeiro, show. É o Lugado do Rio de Janeiro, ó. É o Lugado do Rio de Janeiro. E até a turma do cavalo veio. Uma disciplina. Isso aí rapaziada, 10 metros show aí ó, TNG Laser, que é o lugar do Rio de Janeiro, mais um da Air Produções e Arte Pura Balões aí ó, dando um show. Filmagem ecológica. Filmagem ecológica aí ó, show rapaziada, bandeira linda. Isso que ele tava falando, que a Liz ia soltar três esse ano. Primeiro de abril hoje ó. Tá machucado né, Lizinho? Porra, tá machucado. Tá machucado. Legal. Tá machucado. É, é isso aí rapaziada, valeu. Vou dar lá de 10 metros, TNG Laser, de algum lugar do Rio de Janeiro. Chegou mais um, puxando água. É, puxando o sonho. Aí. Tem um pedaço ali ó. Tem um pedaço ali ó. Tem um pedaço ali ó, mas eu acho que tu querias ó. Deve ter ficado maior. Aí ele botou o óleo. E passar um pouquinho lá, né irmão. Tem um pedaço ali ó. Firmagem ecológica. Firmagem ecológica. Firmagem ecológica. Firmagem ecológica. E aí, rapaziada, 24 da Asas aí, ó, show, hein, de algum lugar do Rio de Janeiro aí, ó, rapaziada, ela tá lá, ao vivo, lá e a coisa, nós estamos aqui também. E aí, aí, abre aí, gente, do lado aí, ó, abre do lado aqui, ó, abre do lado lá, ó. E aí, ó, abre, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL COMO EMBOLAR IRMÃO LIBERA LEVA UM POUQUINH E VAI LIBERANDO FOI DUDO NÃO FAI TUDO NÃO Ta bom Marquinhos Vai liberando um pouquinho Para ver o vento ele vai tomar Vai liberando, Alexandre. Vai liberando o que ele está indo, Marquinhos. Não vai levando muito, não. Porra, cunhado. Calma, Bet. Calma, Bet. Porra, cunhado. Senhor, eu estou com você, vai te curar uma mão. Ó, para trás. Vai falar uma. Vai ler. É para lá passar um xoxe. Canta, canta a música. Aê, ele é o que é. Vai, vai, canta. Tá certo. Vai liberando o que tá certo. Marquinhos, não vai puxando ele, não. Vai, vai que ele está indo para cima da tela. Alexandre. O senhor é uma guia que estava banhendo. Libera um pouquinho mais. Libera um pouquinho mais. Segura agora. Ele não está na porrada para levar. Ele não está na porrada para levar. Ele está paradinho. Caralho, que show, rapaziada. Olha a ponta aí da bandeira, Duda. Vai um para cada ponta. Show, show. Ele vai dar uma parada. Tá bom, o balão vai sair brincando. Isso aqui é soltura, soltura. Vai jogando para o outro, ele vai. Show de bola, gente. Está de bala de vocês, hein. Caralho. Maquiou. Olha o A aí. Olha o A aí, embaixo do A. Show, rapaziada. Quatorze metros aí, ó. Tu vai ter NG aí, ó. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Mais um da Air Produções de Arte Pura aí de algum lugar do Rio de Janeiro. Salve, Jorge. Show, cara. Em algum lugar do Rio de Janeiro. Show, cara. Que bandeira linda. Debaixo dele. Chupa, Paulo André. Vai custar cara, Paulo André. Isso aí. Bacana. O almoço é por conta do Paulo André. O café da manhã eu pago. O almoço eu não tenho dinheiro, não. Estou voltando para o Rio agora, graças a Deus. Graças a Deus. Olha o treze. É o treze. Caralho, ficou muito bonito esse balão. O balão? Olha o treze metro lá, pô. Do neném. Treze metro. Treze. Treze. Só volta para o Rio. Café da manhã eu pago. Repete. Repete seu balão. Show. Sabe o que é que tinha? A guia dele. Lembra quando a gente estava checando aquela que o Marquinhos trouxe de um fio quando tem aquela chapada que ela vai afinando? Aí. Os caras vão atrás, mano. Vai andar pra caralho. Esse balão vai passar das lutas daqui a pouquinho. É um fiozinho só. Citação. É, porra. Faltou um taco ali. Citação. 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 Faltou um taco. Faltou uma hora. Uma emenda chapada. Sem cenoura. Então, eu vou tacar a máquina. Eu vou tudo escolar. Eu vou aqui. A graça é essa, né? A gente não salvava outra coisa. Vamos. A hora é com a máquina. Eu vou levar para o balão. São caras viradas. Obrigado, né? Cadê minha carinha? É, deixa. Não vai dizer que não tá. Fala que não tá. Aí, ó. Treze metros aí, ó. Coração de fogo. Água de ramos. Isso aí, rapaziada. Valeu. De algum lugar do Rio de Janeiro, aí, ó. Forra que não. É 100% ecológico. Mais um da Air Conduções Arte Pura. Valeu. Vai, Matheus. 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 Mulher do cara, amiga da puta. Viu? Fala, fala. Marquinho falou. Pelo amor de Deus. Não, não. Não, não. Devou a mulher do cara, amanhã. Não, pelo amor de Deus. Safado. Isso que é amigo da onça. E pior, pior é o seguinte. Ele nem para aliviar o irmão do cara. O Duda é o caralho. Ô, Duda, me defende de quê? Me defende. A princípio, o meu amigo é o Duda. Então, não tem nada a ver. Olha. Não edita nada, não. Não edita nada, não. Não, tudo vai ser tudo na íntegra. Bota na gravação. Mano, isso é um maluco trabalhar, rapaz. Vamos tomar o caralho. A gente sabe que o irmão dele é boi, porra. Ele não tem boi não, não. Não, rapaz. Que boi nada. Ele é boi por causa de quem? Por causa do Paulo André, né? Não, negativo. Os caras não perdem o parouro. Ele falou que foi para o motel com a mulher, funcionária dele. Com a Mercedes da Elba. Vai com tudo. Chegou no motel, meteu na hora de ir embora, a Mercedes não pegava. Jorgin, vai aturando ele aí agora. Mandou a mulher de táxi. Não, não. A gente vai para tu mesmo, no carro. Rebocou o carro, chegou em casa de manhã, falou para a mulher que o carro, ele prestou para o amigo. A gente vai para o Inha Oma, caralho. Rebocou o carro, consertou o papel do Marjolta no carro, mulher dele. Vai escutando, vai escutando a história dele. Eu estou de sapo. Ei, mano. Vai mentir na casa do caralho, rapaz. Não está para rolar. Olha aí, olha esse assunto aí, mano. Não, não. Vai escutando aí, Duda. Vai escutando a história dele aí agora. Pensa com isso. Porra, brincadeira não, hein. Fala pra caralho. Isso é muito mentiroso. Eu vou te chamar de baixo no outro lugar. Ele... Não, não, não. Vai, 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 vai. Não, não, não.